Fala gente do meu canal, hoje quem está falando é a Natalha, trazendo mais um vídeo para vocês e nesse vídeo eu vou fazer jogando sambos Vamos lá jogar esse jogo aqui hoje, outro dia eu faço mais vídeo de jogo para vocês Deixe o seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo Vamos 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?